Alô, alô, cidade! A notícia mais perto de você. A equipe do Corpo de Bombeiros, são três bombeiros, já está indo em direção a ela, na água. Vocês podem ver, tá? Vamos tentar salvar ela. Viu? Espera a Deus que esteja tudo certo. Tá? Tá tendo uma grande movimentação aqui. Já estão dando a total assistência pra ela. Já estão quase chegando perto. E a menina tá parada ali. Você vê a galhada ali na frente, rumo ao meu dedo. Ela vai estar parada na ponta. A menina tá engastalhada lá embaixo, nos galhos. O Corpo de Bombeiros vindo realmente pra dar assistência. pra tentar resgatar esse corpo. Tá? Tá tendo uma grande movimentação aqui. Gente, esse momento é ao vivo, é sério. Viu? A menina pulou. Tá parada lá no... Em frente aos galhos, lá na frente. Tá? Tá parada lá e vamos ver se os bombeiros conseguem resgatar ela. Viu? Pelo jeito ela tá sem força pra... Pra nadar. Porque ela tá parada lá. Viu? E é menina, tá?